Tudo bom pessoal, como é que vocês estão? Olha onde é que eu estou hoje, eu estou aqui na da Espaço Distribuidora, o pessoal tem tudo que for da Beta aqui dentro e aqui hoje em Campinas eu vim buscar, vocês vão ver logo logo lá na oficina, quando eu desmontar a caixa, abrir aquilo ali e botar ela a trabalhar. Novo equipamento para nós e quem está nos aprendendo aqui? Fala rapaziada, recebendo o nosso querido amigo Michael aqui, da Klein, um cara especial, um cara que já vem namorando a gente aqui há algum tempo e eu fiz questão que ele fizesse essa visita para entender um pouquinho do nosso lado aqui também, a gente está sempre vendo o lado de vocês, vendo o mundo de vocês, participando da oficina no dia a dia e eu queria que ele tivesse a experiência também, de ver como é que é a nossa distribuição, como é que a gente desenvolve para trazer os produtos corretos e a ideia é essa, é fazer uma linha direta mecânico-distribuidora. A questão toda pessoal, faz tempo que eu quero comprar essa máquina, essa máquina ela hoje é necessária dentro da oficina mecânica, você quer entregar um trabalho de qualidade, algo bem feito, tem que ter, não tem como fugir, tá? A mecânica evoluiu, a gente tem que evoluir também e fazer investimento. A negra me perdoe, né? Porque os boletins vão entrar, não são baratos, né? Mas não parece que a sua esposa aí em casa, diga assim, meu amor, é necessário, não tem como fugir, você não gosta daquela cozinha bonita, aquela casa bonita? Então a gente gosta de ferramenta, tem jeito, né? Tem que ser. Eu vou deixar o contato do Igor da Espaço aqui na descrição do vídeo e o Igor vai apresentar um pouco e dar espaço pra nós, tá? Não, com todo o carinho do mundo. O que você tem pra nós hoje aqui? Pessoal entender hoje, a ideia é ter toda a solução possível dentro de uma oficina premium, né? E é como o Maicon brincou aqui, né? A gente deixa as esposas montarem as cozinhas bonitas e acaba que chegou a nossa vez, agora tem que ser a nossa vez. E eu sempre digo assim, a gente tem que montar uma oficina bonita, não porque tem que encher o olho do cliente. Você não fica 90% do seu dia lá dentro? Tem que se sentir bem. Exatamente. Mostrar um pouquinho daqui da nossa galinha beta, né? Então ela é toda modular, né? Eu tenho um mobiliário de todas as categorias aqui, de todas as cores, de todos os sabores, como diz um cliente nosso. Olha isso aqui, a marcação escovada. Esse é um full inox, né? Pessoal tem linha marítima, que trabalha muito perto do mar e precisa ter um carrinho de qualidade que não vai enferrujar. Então a linha dele é toda projetada pra esse tipo de carga. A trava dele é inferior pra não soltar dentro da embarcação, né? Ou de uma indústria de alimentos também. Precisa fazer higienização completa, né? Então esse é um full inox. A gente tem na linha de entrada o Betabox. É o simples que não é simples que a gente brinca aqui, né? Não, ele não é simples. Ele é de simples, mas ele é muito superior a muita coisa que a gente vê no mercado. Dos carrinhos de entrada eu te diria que hoje é o mais bonito, sem dúvida nenhuma. E firme, né? Ah, ele é firme. É isso que eu vejo. Eu tenho um carrinho, isso aqui eu pego e eu vejo assim e eu sinto que ele dá uma torcida. Ele balança. Ele balança. A ideia é que esse aqui, esse aqui é um carrinho construído em chapa, mas quando você fala do balança aqui, mas bom, esse aqui é um carrinho, por exemplo, construído em coluna. Não, isso aqui é minha cara. Isso aqui é a vida da riqueza. Vermelhinho, você fica lindo, então convira. Esse aqui, ó, esse já é uma base, coluna, que esse é o segredo. E por ele ter coluna, ele segura uma tonelada aqui em cima. É, tem que fazer a graça. Tá no vídeo, tem que fazer a graça. Isso é uma tonelada. É sério? Uma tonelada. Negra, sobe aqui em cima. Nossa. Ah, que apanhar. Pediu. Eu não tenho essa sua coragem aqui. Se vocês estiverem aí no vídeo, vocês ficam à vontade. Vocês são muito mais machos que eu. E ele vem com todas as suas ferramentas aqui? Então, a gente monta personalizado de acordo com o que o cliente usa, na verdade, né? Você vê que esse kit tem uma cara, né? Esse berço aqui tá montado um pouquinho diferente, tá com as combinadas. Nossa, que lindo. E por exemplo, se a gente tivesse um cliente, se fosse uma oficina de moto, né? A gente já tem um kit diferenciado, porque o pessoal de moto usa uma gama de ferramentas diferentes. Então, isso aqui já tem mais uma carinha de moto, que aí você tem um punção. Você vai ter aqui um jogo de chave combinado também, mas... Vamos aqui, vamos entender. Você já vai ter uma L, né? Uma biela L, que é o que o pessoal de moto usa muito. Então, o de carro também, mas já não é mais uma ferramenta que tá nessa pegada. Outro esquema do pessoal de moto. Os motores são menores, as coisas são menores, eles usam muito o carrinho vazado. Então, cada um vai tendo uma carinha. Também são carrinhos estruturados de coluna, tá vendo? É, eu tenho carros compridos lá, que eu uso pra eu largar as preces do motor em cima, e preciso o carrinho para as ferramentas, que é muita ferramenta pra desmontar um carro importado, né? É legal você falar isso, porque tem que fazer sentido. Não existe um carrinho especial pra alguém. Não, tem fácil. É, é, é. Tem carrinho especial pra uma pessoa assim. É, tem? Deixa eu ver. É isso aí. Nega, como é que tá o orçamento lá? Não tá estourado. Aí, ó. Não dá pra vender meu carro, não? Não, dá pra vender meu carro. Deixa quieto ele. Isso que é um torquímetro? Não. Essa é uma chave pra beat, na verdade, e ela tem reverso e a trava. O segredo dela aqui é empunhadura, né? Então, você tem um jogo de beat próprio pra ela. É uma graça. É tipo uma caixinha de joia. É uma caixinha de joia. Aqui a gente pede em casamento assim, né? Assim. Aqui a gente para, não é assim aqui, mãe, como é que é? Você aceita fazer um boleto, não é? Um boleto? Essa é uma boleta. É, é, é. Estou vendo que eu não vou escapar desse boleto. Você tava comentando de cozinha aqui, ó. Nada que dez vezes não pague. Não, a gente resolve isso fácil. Rapaz, que coisa mais linda. Olha isso aqui, meu irmão. Olha isso aqui. Olha que brimosidade isso, ó. Aquele martelinho. Olha aqui. Ali é pinça? Hã? Aonde? Ali? Não, não é pinça. Isso aqui é uma talhadeirinha. É uma talhadeirinha. Ah, tá bom. Eu já olho e já peço. Pra você fazer aquele trabalhinho minucioso, sabe? É, um talhadeirinha. Isso aqui é... Você tava perguntando se era tudo igual? Se você prestar atenção nessa linha de alicate, ó. Eu tenho uma linha de alicate. Apesar da gente estar falando do mesmo material, a gente trabalha com ele em acabamento diferente. Entendi. Vai muito do que você quer também, não só como utilidade, mas como visual. Visual. Escrever mais cromo, cabo diferente. Exatamente. Mas os dois tem a mesma funcionalidade. Exatamente. Exatamente, é uma funcionalidade. A gente brinca aqui que o nosso alicate mesmo universal, você pode cortar uma folha de papel. Por causa do fechamento dele. Você achou que era piada? Então vamos cortar. Vamos cortar. Vamos cortar a folha mesmo. Putz. Nossa. Porque é preciso, porque tem corte. Então o material de primeira linha. Óbvio, então. E aí, ó, olha isso aqui. Olha. Essa é uma linha nossa modular, né? Tá. Pra quando você já comprou a cozinha da esposa. Tá linda. Botão de lixinho. Exato. Ah, exato. Você organizado, você quer fazer a batida. Você pode fazer, você pode fazer o movimento. Você tem, você pode montar ele com um pantalhão móvel. Então se você quiser fazer... Pode botar uma móvel. Aceita um rim como é grave? Aceita. Dois laços. Você pode fazer uma sequência do que você quer gastar. Deus com o misture lá. É. Você tem tudo. Telescópico. Né? Nossa senhora. É, realmente, realmente é uma linha diferente. Gente, você que quer montar uma oficina bonita, investe. Não tem jeito. Quer faturar. O pessoal pergunta, mas qual é que é o segredo de ganhar dinheiro com uma oficina? Investe. Se você não investe no que te proporciona renda, como é que vai trazer renda? Investe. Abre a mão. É comprar a vaca, não é só tirar leite dela. É, exatamente. Se você só tirar leite, é mais fácil. Eu sempre digo que essa é a questão. Tem gente que só tira dinheiro do negócio, só tira. E não investe. Um dia vai dar problema. Eu conheço um oficina de 40 anos que não tem elevador. É. Ele vai sempre te dar uma explicação porque existe um resultado naquilo. Não, eu acredito. Eu, inclusive, tenho uma frase aqui que é bem cérebro, que é que eu não discuto com ninguém que tem mais dinheiro que eu. Essa parte está tudo bem para mim. Eu não discuto, mas eu questiono, é meu direito. Você falou, eu só discuto conselho de pessoas que têm mais dinheiro. Você estava perguntando um pouco do nosso negócio aqui, né? E a gente estava tendo um bate-papo antes, e eu sigo uma mesma linha, porque eu vendo para as mesmas pessoas, na teoria, eu tenho que ter um produto de retorno. E essa é uma grande dúvida quando a gente bate essa bola aqui de mecânico e fornecedor de ferramenta, né? Sim. Se eu vender para você só isso aqui, você vai me ligar daqui a seis meses e você deixar de ser meu cliente, porque eu vendo coisas para a vida inteira. Todas as ferramentas que eu vendo aqui hoje, por exemplo, são de garantia vitalícia. Então, teria que ter algum sentido da gente fazer o retorno. Qual é a grande dificuldade? Arrumar fabricantes que sigam a mesma ideia. Então, nessa ideia, vieram a TEXA, que é a minha linha de diagnóstico. Você vai falar de scanner aí, né? Incrível. Isso aqui é um tablet, foi o último lançamento deles, na verdade, no Mundial, né? Nossa, então você tem aqui a linha dele de diagnóstico completo e aí a gente atende com moto, carro, caminhão, agrícola, marítimo. Câmera. É. Esse já é um produto que tem Gorilla Glass, né? Já tem câmera traseira para a educação de etária. Para a talenocina. Esse tem a resistência de queda de até um metro e meio. Essa é a ideia dele. E ele também não é a prova d'água, ele é resistente à água, porque a gente trabalha com ele na área de marítimo também, né? Entendi. Esse é para toda a câmera, né? Não, porque ele é para ser uma solução integrada. Sim. E você que trabalha com carro, veículo, prêmio, você vai lá aqui na ponta e eles já estão vindo com etiquetas, né? Então, a ideia já é identificar o chassi do carro ali pela etiqueta. Essa é a ideia já do produto. Entendi. Pode clicar aí. Não Gorilla Glass aí, senão não vai. Ah, tá. Aqui, os últimos veículos selecionados, que esporteias e tudo. Então, quer dizer, eu posso entregar a câmera da etiqueta do carro e... A ideia é você já printar e já ir embora, já escolher o carro, já saber, nunca ouvindo o carro e escolher a câmera. Isso evita erro, né? Isso evita erro. Olha... Porque, assim, eu já peguei esses termos lá, o pessoal olhar. Ah, mas eu não consigo nesse carro, mas eu vou executar o carro, vou fazer um reset. E o carro acaba. Vocês são uma equipe que trabalham muito com o BMW lá, né? E a BMW tem aquela loucura de que veio o BMW na Europa, BMW nos Estados Unidos, BMW em Eslováquia. E selecionar era ruim. Selecionar é ruim até hoje. Então, você tem que ter muita atenção nesse momento, senão a caca está feita. Exatamente. Aí, meu amiguinho, a hora que você vai sentar no seu escritório e olhar para a sua esposa e dizer assim, olha... Desculpa. Acabei com a minha impressão. Deu errado. Joguei fora um motor de 60 mil reais, 70 mil reais, que é o que custa essas brincadeiras. E vai mesmo, vai dinheiro. Na linha de diagnóstico, né? A gente entrega isso aqui. Tem perigo não, tem boleto, tem boleto aberto. Não, 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 chega de boleto agora. Vamos dar uma... Eu vou fazer mais boleto, eu vou, eu prometo que eu vou fazer mais boleto, mas... Uma coisa que se tornou uma necessidade e a gente partiu para cima, a gente estava conversando também em linha de ferramenta especial, então o nosso parceiro para ferramenta especial é a Raven, porque... Não tem nem o que falar da Raven, né? Porque eles são chatos, iguais a gente, a gente aqui é muito chato. É aquele negócio, né, Igor? A gente quer trabalhar, fazer um serviço especial. Tem que ter ferramenta especial e tem que ter aquele cara que olha para o mercado e diz assim, olha, eu vou comprar ferramenta especial para vender para o cara especial. Exatamente. Não tem, não tem o que colocar nessa fraseira. É um círculo virtuoso. É, virtuoso, virtuoso. Porque eu não posso voltar com uma reclamação sua de qualidade de produto, não tem jeito. Posso voltar com qualquer tipo de reclamação, menos pela falta de qualidade. Eu não tenho como alguém enquadrar um carro lá, um prêmio, com uma ferramenta duvidosa e o carro ficar meio estranho e olhar assim, aí está no ponto. A gente vem pelas coisas mais idiotas, cara. Você ainda foi numa ferramenta sofisticada, uma ferramenta de colocar o carro no ponto. Porque a gente está batendo papo. Você não pode botar um carro de 200 mil reais em cima de um cavalete de 20 reais. Não dá. É vídeo da gente vendo Ferrari arrendo elevador. É por isso que os meus elevadores são todos de 4.100 quilos. Aí eu falo, você trabalha com um van? Não trabalho, mas eu trabalho com um Audi de 350 mil reais. E você trabalha com gente. Tem um ser humano que vem com um pai de família lá embaixo. Então eu não posso riscar um carro que cair em cima de alguém. O carro, o carro a gente paga. A vida não traz de volta. Nessa linha a gente tem como parceira, inclusive, a Marrova. Muito boa. É um pessoal que vem antigo no mercado aí. E também, eu só trabalho com elevador top de linha. Sim. Tem elevador de 5 mil, de 6 mil, de 7 mil, gente. Tem elevador de tudo quanto é preço. O problema é você avaliar. E não é impossível avaliar. Para avaliar você não tem que ser especialista. Elevador tem ferro. A questão toda assim. Você vai comprar um elevador de 4 mil e 500 reais de umas promoções ali. Tem. Tem. Tem promoção. Bota um carro de 300 mil em cima. O carro cai. Dá PT no carro. Mata um funcionário, um colaborador. Aquela economia foi para onde? Não, não tem. Uma vida não tem preço. Não tem. Começou por aí. Essa é a primeira. A segunda é... E esse carro eu não quero comigo. Eu fico. Somos dois. Eu não quero ser responsável diretamente por uma tragédia dessa. E outra, a disposição de olhar para um carro é assim. Não, meu amigo. Seu carro é de 300 mil, eu perguntei. Afundou o fundo do carro. O fundo. O elevador vazou. É um risco que a gente não corre. Isso aí não tem como. Então, ferramenta tem que ser pop. E aí, toda a linha, como você está mostrando, a linha da Raven, a grande maioria da gente é pronto em breve. São baratas, a maquininha de fumaça é sucesso. Quando a gente fala de ferramenta super especial, a gente está falando da ferramenta manual. Essa é a minha linha de pneumática dentro da Beta. Isso é uma pneumática de 770 milímetros. Com esse tamanho. Com esse peso. Esse tamanho? É. Que bonitinho. Esse aqui é o meu estilo. Biqueninho e funcional. É porque a gente é bonitinho. É muito bonita. Não encaixa em tal lugar. Ele encaixa assim. Exatamente. A ideia é essa. Não é o peso disso. Não é aqueles negócios desse tamanho que no final do dia parece o breast of a first negra. Toda a linha está amarrada. Uma lanterna. Então, a gente fala que o legal é mostrar, né? Não é isso. A gente caga o vídeo ali, ó. Dá para você ter uma ideia do que são presentes lúminos. Ele tem toda essa pegada. Toda essa... Isso aqui. Muito legal. Está apaixonado ainda? Ah, eu? É, não. É fácil também. Não é difícil. Quem apaixona com ferramenta entende outros apaixonados. Aqui é a Disney das ferramentas. Quando você não tem linha de ar dentro da oficina, e era uma outra busca que a gente tinha muito grande. Eu tenho uma elétrica lá. E a gente teve como parceira Sigma. Por que, gente? Por que não a Beta? Por que não a Snap? Como são marcas que a gente tem aqui hoje? Apesar da gente vender produtos de primeira linha e de alta qualidade, eu não posso fantasiar uma coisa que o mecânico não tem a condição de investir. Então, a gente às vezes muda para algumas linhas que tenham mais sentido dentro da casa de vocês. Não adianta eu parar para trazer uma ferramenta de impacto. Você não perde a qualidade, mas ele tem poder de aquisição com o mecânico. E é primeira linha, brushless, bateria dupla, lítio, tudo, 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 primeira linha, na sequência. E a última, que não dá para enganar, a gente precisa trabalhar com óleo. E aí também o parceiro é a Mahove. Então, tudo a gente tem coletor de óleo, passeando aqui, a gente está passeando, você tem uma linha de coletor de óleo, uma mangueira pneumática, reservatório, para o pessoal que às vezes tem uma oficina menor e a gente vai procurando a solução, porque a gente trabalha com muita gente de moto. vai e troca aquele óleo rápido, faz o escoamento, já acerta. O pessoal tem oficina rápida também. Isso aqui é muito legal para o abastecimento. Exatamente. Eu tenho... Isso aqui é incrível, pessoal. Essas aí, a gente usa. Para manter a organização da oficina, bota embaixo do carro, lava, limpa, faz tudo. Não fica aquela lambança. Oficina, a gente chama o sujo, não é mais oficina. Esquece esse negócio de raiz. O raiz está querendo virar Nutella faz tempo, porque talvez a gente está ficando para trás. A gente brinca muito com o barzinho aqui, não sei quem comentou outro dia, falou assim, eu não acho mais um boot pin para ir. Mas o que você chama de boot pin? Não, aquele bem raiz, bem sujinho e tal. Mas na tua cabeça faz sentido ele cobrar o mesmo preço da cerveja que o cara do barzinho, do pub, do arrumado? Não, ele tem que ser mais barato. Então, acabou. Não tem mais barato. Antigamente a gente já estava em uma oficina top de linha, o cara falou assim, esse cara aqui deve cobrar o olho da cara. Não, você pode ter certeza que esse aí está fazendo o serviço direito. E é simples desse jeito, gente. É o que você falou. Tem coisa que não dá mais para fazer assim, estou duro. Você pode fingir que está fazendo e acertar o carro no ouvido, né? Não esquece, não existe mais. Não troca nenhuma espreia agora no ouvido, né? Ou você desarma uma pinça eletronicamente, faz a troca. Você acerta o equipamento direito, faz uma regulagem, tensão. Ou você está ferrado, não tem jeito. Essa semana mesmo a gente pegou um mini. Sabe o que é um pente-esimo fora de sincronismo? Pronto. Num carro de alta performance. No uso de ingressão acesa, o carro estranho, uma achaneta ruim. Mas é um negocinho de nada. Foi só um quadro de moto que eu quiser. Pronto. E aí se você não tem uma ferramenta boa, porque assim, o tanto que ele estava fora, enquadrando em Conradem, qualquer outra ferramenta talvez, diria, ou talvez... Está tudo bem. E só mata estudando. E só mata investindo. Porque é outra parte do investimento que as pessoas também não se dão conta. Não. Estudar, gente. Tem curso de tudo hoje aí. Ou você se aplica e vai para cima. Se achar que você é dono da verdade hoje, você está fora do mercado. É por isso que o pessoal dizia, Marcos, você está sendo especializado em BMW? Não. Não sou. Para eu se tornar especializado, eu tenho que saber muito. Sim. A gente entende bastante. Agora especialista, eu não ergo essa bandeira, porque eu acho muita pretensão. A gente já teve... É óbvio que a gente aqui está no vídeo, é fácil. A gente teve algumas conversas por telefone também. Como eu falei, a gente já vinha namorando e trocando ideia. E, gente... A gente vai namorar um bonito desse ano. Namorar um cara bonito assim é fácil. Mas é o que o Michael falou. Não dá para a gente ser soberano em informação. E vender isso aí para o próximo. Eu aprendo muito com essa galera que está assistindo com a gente também. É com quem eu mais aprendo. É quem manda a informação de volta. Isso aí não bate não. Vocês estão fazendo uma conversa. E a gente está de peito aberto. Quem se expõe está de peito aberto também para ouvir. Do outro lado. Bom, em resumo, isso é óbvio. Isso aqui é uma pincelada do que a gente tem dentro da espaço. Quem quiser está convidado, assim como o Michael. Vocês estão vendo todos os ambientes da espaço. O negócio é muito maior. Eu vi um estoque ali atrás que é gigante. Então, tem ferramenta para todo mundo. Para todos os gostos e para todas as trimas. Eu vou deixar o contato do Igor aqui embaixo da espaço. Lembrando que o que eu estou buscando aqui hoje não é dado. Não, de verdade não é dado. E a questão toda é. Parceria, gente, vai muito além de dinheiro. Parceria é amizade, é entendimento, é comunicação, é prestação de serviço, é retorno. Isso é parceria. Quando você ganha alguma coisa para falar, é só um serviço. Não é nada. Gente, obrigado. Obrigado aos amigos aqui pela visita. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo bate-papo. A parte boa que a gente não falou, o que você veio buscar. E essa é a parte mais interessante. Ah, isso aí deixa o pessoal orgulhoso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para eles, sim. E aí depois vocês falam, vocês me dão feedback. Se não prestar, pode me ligar. Eu resolvo aqui. Eu fui buscar porque eu estudei muito e eu queria a melhor do mercado. Legal. Eu sabia onde contar. Obrigado pelo carinho e obrigado pela confiança. Casa da Bessa. Vamos para a piscina. Abraço. É, rapaziada. Chegamos na oficina. Já descarregou. Os meninos descarregaram, né? Então, cara, sete e meia da noite. Os meninos estão indo trabalhando. Tiraram já o câmbio. Já tiraram o câmbio do Vectra? Já. Eita, gurizada, trabalhadora. Caramba, cara. Se eu tirar, agregar tudo, dá trabalho. Tirar a câmbio do Vectra, passa tão praticamente pronto. Só os detalhes para finalizar. E eu quero mostrar para vocês o que nós fomos buscar lá, né? Lá na Espaço Distribuidora. É a nossa nova... Para que a gente mostre? Hã? Hã? Que coisa linda, cara. Olha só essa máquina aí. Isso aqui é uma máquina de fazer churros. Uh! Boa máquina de churros? Aqui bota os confetes. É. Bom, agora a gente vai desenrolar ela e a gente chama vocês aí. Olha a felicidade das crianças. Manoal, depois, né? Ó, manual. Manoal. Meu, Manoal, porra. Tem um negócio aqui. Não faz sucesso, hein? Hã? Você falou, tá? Pega o apoiar as mangueiras. Apoiar as mangueiras. Isso. Olha a máquina que quer. Momento delícia cremosa, vem cá. Vamos lá. Momento delícia cremosa. Hã? Hã? Vai, Zá. Ah, adoro isso. Momento delícia cremosa. Olha que eu vou botar um protetor, uma coisinha toda, né? Olha só. Linda. Bom, aqui a gente vai visualizar o óleo usado. Aqui a gente vai visualizar o óleo novo. E as pressões de linha. A máquina, ela é totalmente touch. Ela dá relatório, ela pesa, ela aquece óleo. Ela identifica o fluxo das mangueiras, então a gente não precisa passar. Isso, olha só um pouquinho. Isso, para aparecer. É que estava ali em cima. Ela identifica as pressões, o fluxo de óleo. Então, eu conecto as mangueiras do jeito que eu quiser lá. E vou programar a máquina aqui. A gente vai ver ela funcionando, né? A gente vai fazer M-Audio, a gente vai fazer BMW semana, a gente vai fazer T-Bone essa semana. Tem bastante para ela fazer. E é uma máquina que eu queria muito aqui na oficina. E aquela é um negócio que eu já falei para a Negra, né, Negra? Sim. Por muito tempo, a gente sempre comprou coisas muito baratas só para ter. E hoje a nossa filosofia é, a gente junta um pouco mais de dinheiro, fica um pouco mais de tempo sem, mas compra um negócio top. E de todas do mercado, a Mahovi foi a mais top que eu encontrei. É a única que aquece o óleo, o fluido, né? O fluido. Você está a entender falando? Nossa senhora. O fluido antes de colocar no carro. Porque tem câmbios que tem válvula termostática. Então, se você não aquecer o fluido, está entrando, a válvula não vai abrir e você não vai tornar 100% do óleo da transmissão, do fluido da transmissão. Foi. Bom, agora vamos montar a máquina e depois vocês voltam lá. É pessoal, agora sim a máquina já montada, está aí. E aí, Dava, ansioso para botar a mão nela? Ela é show demais, cara. É show demais a máquina. Tem as rodinhas, as travinhas, tudo. Agora se mexe. Agora se mexe. MAH4001, identificação automática de fluxo das mangueiras. Para transmissão, identificação automática do fluxo do fluido. Está ali, olha. Então, a gente não tem essa preocupação de o que vai aonde, entendeu? Então, isso aí para nós é fantástico. R2, D2. Aqui está em todas as funções. O descarte de óleo é muito legal. E aqui, você vem com isso aqui, bota lá no tamborzinho de óleo usado, abre a mangueirinha aqui. Ó, abriu ela aqui. E dá o ok lá dentro. Ela joga o óleo fora, tá? Então, você tem essa funcionalidade aí que é muito bacana também. Tem um filtro aqui padrão. De tempos em tempos você vai trocar esse filtro. Emite relatório aqui em cima. Aqui você bota o óleo novo aqui. Bota um funilzinho e abastece ele. E agora, é isso. Depois a gente vai ligar ela, vai fazer funcionar e é isso aí. Bom, agora encerra a parte máquina de fluido. Vocês viram, nova aquisição da oficina e acabou o suspense. E aí, o colega vai estar perguntando aqui. Eu tinha uma dúvida nossa. Chegou sua máquina ontem de fluido, bota. Tem como trocar o fluido do câmbio sem a máquina? Porque o rapaz alegou que trocou o fluido do i30 dele. Aquele câmbio mais antigo de 2010, sem a máquina. Aí ele tá falando que o óleo tá escuro. Concerte? Tu trocou a possibilidade sem a máquina? Olha aí, pessoal, viu? Redes sociais é tudo. Vou responder. Esse aqui é o Victor Hernandes, eletricista lá de BH. Rapaz, muito gente boa. E Victor, um abração pra você. E eu vou te responder aqui no vídeo. Fala, Victor. Beleza? Cara, ó. O pessoal faz a troca sem a máquina? Faz. Mas ela é parcial. Não é a troca total, tá? Com a máquina você consegue trocar o que tá dentro do conversor de torque e outras partes do câmbio, tá bom? Aí sim fica bonito. Se você trocar um parcial que nem ele fez sem a máquina, logo logo o óleo fica tudo sujo porque ele contamina com o que ficou lá dentro do conversor. Tá bom, meu irmão? Abraço. E é isso aí, pessoal. Trocou óleo sem a máquina? Tem funções que dá. Dá um trabalho da caralha, entendeu? O legal é que algumas transmissões hoje tem válvula termostática. Se eu não aquecer o meu fluido antes de botar lá dentro, eu não vou trocar totalmente o meu fluido, tá bom? A máquina troca 100%, ela não troca 100%. Nenhuma máquina troca por 100%. Ela vai trocar 92% e alguma coisa ali, 95%, 99%. Porque tem resquícios que não tem como ficar limpando, tá? Mas com a máquina você faz um trabalho muito, muito melhor, tá bom? Nossa máquina tá aqui, a gente já tá lendo o manual dela, primeira vez que eu vou ler o manual de uma máquina, mas eu quero mostrar pra vocês esse Jetta TSI. Nós fizemos a revisão dele, ele descarbonizou o válvulo, vocês viram alguns vídeos passados. E instalamos hoje um catch cam, tá? O Jetta tá aqui, ó. Olha que da hora isso aqui. Isso aqui é um catch cam, as mangueiras vêm aqui e ele elimina aquele bypass da válvula PCV pra admissão. E essa válvula PCV, ela joga gotículas de óleo pra admissão, lambuza o coletor, carboniza a válvula e com o tempo a cada 40, 50 mil, você tem que remover, desmontar e limpar tudo. Ou então você corre o risco de quebrar o seu motor a qualquer momento, tá? Então com esse sistema eu consigo eliminar esse defeito. Eu tenho um medidor de óleo aqui, ó. Olha só. Eu consigo medir o nível de óleo que tá aqui dentro, que é as gotículas aqui do catch cam. E quando chegar num nível muito alto, eu removo aqui o copo que ele é rosqueado e lavo ele. É um filtro lavável, tá bom? E é isso aí. O Jetta tá pronto, é só passar uma água nele pra entregar pro dono. E é isso aí. Aqui nós temos outra 320i que chegou com calço hidráulico. Vamos remover o motor dessa BMW aqui. Já recolhemos o gás dela, né? Do ar-condicionado junto com a nossa máquina ali. Máquina essa comprada lá com o Sapecão, Stephanie da Work Tools. E tudo certo, pronto. Essa aqui é a maior derrota da minha vida, mas depois eu conto pra vocês como é que é. Essa aqui montando o motor. Essa aqui esperando pra baixar câmbio. Vectra, câmbio já sendo montado. Tá ali, ó. Já tá tudo pronto. Foi feito pedação. Tira todos os vazamentos do óleo do Vectra. Aqui tá um motor da BMW que nós vamos montar ainda. Com dois vira. Depois eu explico por que que é dois vira. Ela não vai virar V8, mas vai ter dois vira. Aqui mais um motor montado. A gente vai puxar a X1 de 4 bancos pra dentro agora, que ela tá no estacionamento. Pra gente instalar esse motor. Tá aqui a nega, né? Oi, nega. Oi. Como é que você tá? Tudo bem. O pessoal tá perguntando aqui. Eu não sei o que tem esse cabelo, hein? Não, eu tô testando. E o Passat que tava pronto, mas não ficou pronto. Por quê? O Passat tem mais BO. E todos esses BOs eu quero mostrar pra vocês no próximo vídeo. Esse vlog foi mais pra atualizar vocês os novos equipamentos da oficina. Conhecer um pouco da Espaço Distribuidora. Conhecer o nosso parceiro novo, o Igor, tá? Lembrando que nada é de graça. A gente paga. Paga tudo. As nossas parcerias hoje são é confiança, reciprocidade, respaldo. Cara que alinha com as nossas ideias. Que é produtos tops, marcas boas, né? Idoneidade. Isso é uma parceria que não tem preço, tá? Não tem dinheiro que cumpre isso. Galera, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.